O último item, os estudos sobre o auto-revezamento multiesistencial A2. Você comentou ainda há pouco essa questão até da mega-pensinologia lá, de não... inexistem casais eternos. Então, que é interessante também, havia mudança de uma vida para outra para poder ajudar mais. Mas aqui você está falando do auto-revezamento. Você sabe, às vezes tem um casal que eu conheço que tiver seis vidas juntos, de algum modo. Eles não fizeram dupla evolutiva em seis vidas, mas tiveram muito junto. Então, de vez em quando, em vez de dupla evolutiva, um era pai do outro. Entendeu como é que é? Então, mas quando que o critério, vamos dizer, as pessoas já estão lúcidas, estão fazendo a dupla, quando que deve-se pensar dentro do auto-revezamento de fazer um auto-revezamento A2? Não, o connosco aqui, todo mundo tem que pensar, não é A2, tem que pensar A3, 4, 5, 10, 20, 50. Então, mas... Tem que pensar nisso, que é o problema do grupo Cabe. Não, perfeito. Mas aqui você está falando do auto-revezamento A2. Lógico. Qual é o critério quando é interessante ser ou não? Quando os dois conjuminam, estão tudo no mesmo nível, a situação é a mesma. Tem gente aí que vai começar a fazer livro, por exemplo, a mega-gestão junto. Mas esse auto-revezamento A2 também não entra naquela condição do ciclo da atividade? Quer dizer, se foi interessante para o trabalho... Não, percebe bem, você vai escrever um livro com o Roberto. Vocês vão fazer um auto-revezamento A2 para a próxima vida, se o livro for bom. É isso que eu quero dizer. Estou dando um exemplo. Isso é inevitável. Nós vamos ter aí, não demora. Parece que já tem casos desse jeito. Eu já vi. Volta aqui no ar. Aqui na rua. A Silvia é o filho. É? A Silvia está aqui no povo, primeiro que o livro está juntos. O que é? Está começando. Um grupo, né? Mas tem mais gente lá. Eu estou falando, é um negócio assim que às vezes vão trabalhar 40 anos para fazer aquele mega-gestão, os dois juntos. A Silvia é oека. E aí Obrigado.